Olha pelos lados da arena, o técnico Roger Machado comemora a boa fase da equipe tricolor. No time do Grêmio, os destaques vão do goleiro ao atacante. A goleada do Grêmio contra o Corinthians ainda é assunto na arena. Olhando só pelo placar, parece até que o jogo foi fácil, uma verdadeira barbada. Mas a vitória tricolor passou pela boa atuação desse camisa 1 aí, que no domingo estava inspirado. O Grêmio fez um grande jogo, um jogador de seleção brasileira. É difícil a gente conseguir destacar alguém que tenha tido um desempenho médio, abaixo da média. Hoje foi tudo muito bom, muito bem e o Marcelo, sem dúvida, foi um dos destaques. O Marcelo Grêmio foi muito bem mesmo, foi um dos melhores em campo. Mas não foi só ele. Para sair de campo sem tomar gols, a defesa gremista conta com a boa fase desse camisa 3. O melhor zagueiro do país, não é mesmo, Roger? Na minha opinião, o Pedro é o melhor zagueiro em atividade no Brasil. Não tenho dúvida de que ele está preparado para assumir um compromisso maior. Mas isso é o trabalho do nosso comandante da seleção. Se lá atrás está tudo certo, lá na frente, o Grêmio voltou a marcar. Depois de empatar por 0x0 contra o América e também diante do Santa Cruz, o ataque tricolor desencantou. Mas será que a goleada desse final de semana serviu para mostrar ao Roger que o Luan, que está na seleção olímpica, pode não fazer tanta falta assim? Agora eu tenho que focar nos nossos desafios aqui e torcer pelo Luan na seleção. Eu não posso deixar de torcer pela seleção para que eu tenha aquele de volta, porque eu sei que é importante a medalha olímpica para ele e para o nosso país. Bom, enquanto o Luan não volta, o Grêmio se vira com o que tem no elenco. E pelo jeito, o técnico Roger está bem servido, na defesa e também no ataque tricolor.